A diretoria do Fortaleza decidiu romper relações com duas torcidas organizadas do clube. Três pessoas foram presas depois da terceira briga entre torcedores só esta semana. A briga foi sexta-feira à noite em frente à sede administrativa do Fortaleza, na capital cearense. Uma câmera de segurança registrou o momento em que começou a correria, seguida de agressões. Segundo a polícia, três suspeitos foram presos e dois revólveres apreendidos. É o segundo confronto entre torcidas organizadas do Tricolor esta semana no Ceará. Na terça-feira, um homem foi morto com golpes de barra de ferro. Na mesma noite, em São Paulo, torcedores rivais brigaram dentro do estádio do Corinthians durante a semifinal da Copa Sul-Americana. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Apoio. Apoio.